Aviso, este comparativo não deve ser levado a sério, pois trata-se de uma brincadeira com um dos menores smartphones do mundo. Dito isso, aproveite. Começa agora o comparativo mais esperado dos últimos anos. Vamos colocar frente a frente os dois maiores lançamentos de 2015, o iPhone 6S e o Posh Micro X S240. Quem será o campeão dessa batalha? Feito todo em plástico, o Posh oferece todo o seu poder em apenas 53 gramas, um exemplo de leveza e portabilidade. Já do lado do iPhone temos 143 gramas em alumínio série 7000. São praticamente três Poshs de peso levaram o iPhone 6S no bolso. Menos é mais. Esse é o mantra do iPhone, repetido a cada apresentação da Apple e amplamente aplicado em sua interface. Mas parece que a maçã perde nesse quesito do nosso pequeno Posh. Ele leva isso aos pés da letra e pode ser atendido com dois dedos, deixando o resto da mão livre para o que você quiser. Ponto para o Posh, três vezes mais otimizado que o grande e desajeitado iPhone 6S. Do lado do Posh temos um chipset MediaTek MT6572 de CPU Dual Core de 1 GHz Cortex A7 e GPU Mali 400 com 512 MB de RAM, 4 GB de memória interna e slot microSD para até 32 GB. Já do lado do iPhone temos o chip Apple A9 com CPU Dual Core de 1.34 GHz, GPU PowerVR GT 7600 e 2 GB de RAM sem entrada para cartão de memória. O ponto é óbvio. Por não contar com a entrada para cartão de memória, o iPhone 6S fica com zero pontos em armazenamento, dando ao Posh 32 vezes mais poder de fogo para o pequeno smartphone de grande capacidade. 32 pontos para o Posh Micro AXS 240. E vai lembrar ainda um fato importante sobre o Posh. Devido ao tamanho muito reduzido, é possível brincar de casinha com ele, pegando outros telefones para serem o pai, mãe e irmãos. Não, vamos falar sério. Você pode colocar ele numa pulseira e dizer que é um smartwatch. Isso sem custos adicionais. Hora de colocar o gigante contra a formiga. Do lado do Posh temos uma tela LCD TFT de 2.45 polegadas, rodando resolução de 240 x 432 pixels, fechando em 202 ppi de densidade. Já do lado do iPhone 6S temos uma tela de 4.7 polegadas IPS LCD, rodando resolução de 750 x 1334 pixels, fechando em 326 ppi. Não temos nem como negar que a Apple teve medo ao lançar o iPhone 6S. Sua maior justificativa para o modelo menor em relação ao 6S Plus é justamente a usabilidade com uma mão só. E mais recente que o 6S, temos o iPhone SE, que também não chega aos pés da portabilidade de 2.45 polegadas do Posh. Se a Apple quis inovar ao voltar para telas menores, porque ela não teve coragem de realmente fazer uma tela pequena, como é o caso desse anão de jardim em forma de smartphone. 2,45 pontos para o Posh, pela sua real capacidade de ser uma tela pequena, deixando satisfeitos os usuários que odeiam telas grandes e desajeitadas. Preparem suas lentes. Vamos lá. Registrando as imagens do Posh, temos um sensor de 2 megapixels e na frente um de 1 megapixel. Concorrendo com isso, temos o iPhone 6S, com câmera traseira de 12 megapixels, 29 milímetros, de abertura 2.2 e frontal de 5 megapixels, de abertura 2.2 e 31 milímetros. Temos aqui uma clara vantagem entre os competidores. Não podemos comparar uma câmera de 2 megapixels contra 12 megapixels. O tamanho das imagens geradas pelo Posh com seus 2 megapixels é exponencialmente menor que as do iPhone, deixando assim muito espaço livre na memória do aparelho. Será tarefa difícil enchar a memória de um Posh com suas fotos tiradas por ele. E você pode economizar ainda mais espaço fazendo as fotos com a câmera frontal de 1 megapixel, que é quase VGA. Ponto para o Posh. Vamos inverter a ordem e começar pelo iPhone 6S. São 1715 mAh que tentam manter o iPhone ligado durante o resto do dia. E sabemos que isso não acontece. Os resultados são as já conhecidas reclamações dos usuários da maçã sobre a longevidade energética do smartphone mais popular do mundo. Agora no fabuloso Posh temos 650 mAh, mas que levam o usuário para outro nível de usabilidade. Como a tela do aparelho é absurdamente pequena, será raro você tirá-lo do bolso para fazer alguma coisa, muito menos jogar ou usar o navegador dele. Dessa forma o Posh dura o dia inteiro no seu bolso, sem uso, batendo assim a maioria dos telefones do mercado. Ponto para o Posh. Vamos colocar tudo em dólar para equilibrar o comparativo, afinal o Posh não tem revenda oficial brasileira. Vamos lá. Do lado do iPhone 6S temos 649 dólares de preço. Já com o Posh são quase 90 dólares, ou 89 e 99. Não temos nem o que discutir. Com esses valores fica claro que o iPhone é mais atraente que o Posh. O pequeno smartphone tem preço de aparelho vagabundo e com certeza deve ter alguma coisa errada. Um aparelho vendido abaixo dos 600 dólares não pode oferecer qualidade ao consumidor, muito menos ser uma boa escolha. Ponto para o iPhone 6S, pelo seu preço mais que justo. Finalizamos então dessa forma. Posh Micro X com 37,45 pontos em construção, usabilidade mais desempenho, tela, câmeras e bateria. E o iPhone 6S com 1 ponto em preço. E chegamos ao final desse comparativo, com o Posh mostrando-se quase unânime melhor opção quando colocado contra um iPhone 6S. Apenas pecando no seu preço muito baixo, que tira a seriedade do dispositivo e o deixa vulnerável à descrença do consumidor. Mas ei, você concorda com esse resultado? Acha que o Posh deveria ter qual preço? Como deixá-lo imbatível, inclusive nesse quesito? Conta pra gente aí nos comentários. Se quiser ver outros vídeos aqui do Canaltech é só clicar aqui em cima, no canto superior direito, nos cards que aparecem para você. Ou então clica aqui embaixo em Canaltech. Se inscreva e até a próxima!